Lembrei de tudo que a gente viveu Deixei a porta aberta se quiser entrar Mas toma cuidado que eu não sou mais eu Nem parece, mas aconteceu, a gente se perdeu Eu fiz de tudo pra nada dar errado Sempre disse que nunca seria amado Até você chegar e tudo se encaixar Por um deslize tu me fez lembrar de alguém do meu passado Traumas e traumas fazem meu coração fechar Planos e planos não vão mais se realizar Eu sei que só foi mais uma ferida Mas a cicatriz é pro resto da vida Traumas 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 A história começou assim Borboletas no estômago Pensei comigo vai ser diferente Sei que ainda hoje tu lembra de mim Me desculpa por deixar memórias do passado acabarem com a gente Eu nunca fui de me entregar tão de primeira Mas você mostrou que amor não é brincadeira Nossos corpos se conectando Pouco a pouco era uma coisa de louco E eu sinto muito, nosso tempo foi pouco Era só mais um pouco e eu ficava louco Tinha tudo pra dar certo Mas tu vacilou e tudo deu errado Eu te queria aqui perto Imaginei minha vida toda do teu lado Mas acontece, né? A vida tem dessas Hoje eu tenho medo de me envolver Porque meus traumas e traumas fazem meu coração fechar Planos e planos não vão mais se realizar Eu sei que só foi mais uma ferida Mas a cicatriz é pro resto da vida Traumas 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 Traumas